Quando insistimos aqui que a solidão masculina nunca vai ser compreendida totalmente pelas mulheres, muitos acham que é uma postura ressentida diante da realidade, mas é apenas uma constatação de fatos. Então você que tem um filho, um rapaz, um garoto aí, adolescente, ou que tá criando um, e fazer com que ele acredite que a realidade vai tratá-lo como o seio familiar, os pais e as mães dele vão tratá-lo, ele vai acabar se frustrando, porque, ao contrário desse laço mais incondicional que é a família e tudo mais, lá fora é capaz da sociedade esmagá-lo se ele não se der conta dessa realidade brutal o quanto antes. A solidão masculina é extremamente mais agressiva e impiedosa do que a feminina. E o que geralmente a mulher entende como solidão é apenas não ser alvejada pelos homens que ela realmente se importa. Já o homem, quando está sozinho, nem por mulheres que ele não aprovaria pra relacionamento, o validam quando ele está para baixo, com autoestima ferida. Acompanha comigo esse depoimento que já rolou na internet algumas vezes, de uma mulher que acha que está frendizionada pela realidade, ou seja, jogada de escanteio afetivamente, até colocar a cara na internet. Cinco motivos pra você, pessoa que eu gosto, namorar comigo. Um, você não vai ter muitos problemas com os filmes, devido a minha aparência. Raramente pessoas dão em cima de mim. Dois, se você for muito triste, eu vou te fazer feliz, porque eu sou uma pessoa muito feliz. Três, se você é uma pessoa muito solitária, parabéns. Eu vou te dar toda atenção, eu estou desempregada. Quatro, eu tenho uma moto, então se precisar, eu vou ter o seu burro de carga sempre. Cinco, e não menos importante, eu sei fritar ovo e fazer arroz. E sou amiga dos animais. Tá, ela se colocou pra baixo, dizendo que não é tão bonita assim, na verdade, que é feia, né, e que por ser feia, ninguém dá em cima dela. Olha, qualquer cara que vive a realidade sabe que muitos caras adorariam ter uma mulher com uma aparência dessa. Na verdade, ela se comparar com uma superstar, modelo ou atriz extremamente maquiada e produzida, não faz com que ela, na vida prática, não seja interesse de vários outros caras. Achar-se feia nesse sentido, achar que é jogada pro lado, mas vamos lá. Ela comentou, inclusive, depois que está desempregada, que vai dar atenção pra ele, porque ninguém se preocuparia com os ciúmes de uma mulher que, segundo ela mesma, né, é feia e tudo mais. Tá, nada contra aqui a querida, tá? É apenas uma análise, inclusive, boa sorte aí na sua tentativa de relacionamento, seja lá se você ainda estiver solteira depois desse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo já bateu 200 mil curtidas, pois é, e tantas outras milhares, de centenas de milhares de visualizações. E os principais comentários? De homens. Me ganhou na abertura do dente. Véio, mulher perfeita existe. Quem achou a ela bonita? 13 mil curtidas esse comentário. A mina disse que não ia ter problema com ciúmes, e tá mais disputada que a final de Copa do Mundo. O outro aqui dizendo, às vezes a felicidade está na simplicidade. O outro aqui já querendo uma chance que não há também. 3 mil curtidas. A mina conquistou geral que assistiu. E por aí vai. Calma aí, soldados. Eu vi primeiro invejosos, kkk e aquela coisa toda. É. Lembra que comentei agora, né, que as mulheres não entendem a solidão masculina nesse ponto? Eu não tô me colocando aqui nessa posição, estou dizendo que é o que acontece. A mulher que é comum, quando ela expõe-se na internet, ela acaba atraindo esse tipo de atenção. Isso não é solidão. Se 100 caras te abordam e você não gostou dos 99, isso não é solidão. Na solidão masculina, não tem 100 caras dando em cima e você desaprovou os 100. Tem zero e você sequer pode ficar garimpando alguma coisa. E por que eu comecei a conversa com aquela questão de você preparar o emocional do homem que tá em criação para lidar com esse tipo de solidão? Porque aí ele não vai baixar a guarda de ter que desenvolver valor próprio na vida para ter a atenção não só de outros homens, também não só a atenção, mas respeito de outros homens, mas também o respeito de outras mulheres. Pensa comigo, ela comentou que tinha 5 motivos para namorar com ela e metade deles, se ditos por um homem, seriam sinais de um homem fracassado, portanto desinteressante para boa parte das mulheres. Por exemplo, ela comentou que é feia, se autodepreciando e por isso não teria problemas com ciúmes. Já imaginou um homem falando como eu sou feio, meu Deus, eu não tenho valor diante de outras mulheres, então fique comigo e tal. Pois é. 2. Ela comentou que está desempregada, portanto teria tempo suficiente para o cara. Imagina um cara dizendo que está, além de feio, desempregado. Será que seria visto como fofo ou algo assim? Me ganhou na feiura, como o cara comentou ali, me ganhou na abertura dos dentes. Mas não, senhores, não. Outro. Imagina o cara falando, além de desempregado e feio, eu tenho um carro, então posso ser o seu chofer particular, ficar se levando de um lado para o outro. Nossa, que deprimente. Então assim, características que geralmente o homem adota numa mulher estão simplesmente na estética e se ela é uma mina, gente boa. Simples assim. Critérios a mais podem vir com homens mais despertos? Com certeza. Até porque falamos aqui que não basta uma mulher ser bonitinha e tranquila na vida. Tem que ter outras características para somar na sua vida. Você não quer ser o segundo pai de ninguém. Certo? E é esse o ponto aqui. Exigir autorresponsabilidade das mulheres que você fica junto. Já falei aqui em um vídeo quando falei de uma mulher que não aceitou o namorado morar com ela porque ela era mais bem sucedida do que o cara. e o cara não sabia ainda lidar com a vida adulta ali. Não sabia fazer um arroz. Enfim. E ela falou Deus me livre ter um homem aqui que não sabe se virar. Pois é. Mas o contrário, como comentado aqui, visto os comentários aqui, acontece de forma brutal. Os homens não se importam se a mulher não sabe fazer um arroz, não sabe cozinhar, não sabe nem falar direito, não sabe se expressar, não sabe se comunicar, se é tímida. Ai, que fofa. Essa ideia de você adotar mulheres que são incapazes de lidar com a vida prática não te sustenta, não tem emprego, mas cara, que partidão. Ué, como assim? Basta isso para a mulher ter você do seu lado? É esse o critério evoluído masculino? E se for a mulher problemática, manipuladora ou tóxica? Ah não, contanto que seja gente boa de modo geral e seja bonitinha aí, eu até adoto as suas imperfeições estéticas. Pois é. Essa é uma verdade brutal da natureza dos sexos. A mulher não conhece a verdadeira solidão na sua vida. E o homem que desenvolve-se de forma sábia sabe que vai ter que expor-se para criar conexões de valor na sua vida, através de amizades ou através de geração de ser útil em algum ambiente para conectar-se com alguém. Do contrário, se ele equiparar a solidão dele com a de uma mulher, ele vai acabar entrando numa espiral de ressentimento. coisa que eu falo aqui não é papel de um homem cair no ressentimento e na frustração devido a não ser ele ter o privilégio da mulher de nunca estar sozinha, mesmo achando que está. Aquele típico caso, né? Ah, estou aqui sozinha, queria tanto uma companhia. Oi, querida, DM, bom dia, como está? Está sozinha? Quando te pego? Quer dizer, né? Solidão, quanto? Prepare a sua mente para essa solidão, mas não se isole socialmente. Você, homem, nunca será alvo desse tipo de cobiça. O seu jogo é outro. Pare de se comparar com as mulheres. A sua evolução é um caminho à parte. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo conselho. Até mais. E eu vou deixar dois vídeos aqui para que vocês assistam que tem a ver com esse tipo de conteúdo. Um sobre o inverno masculino e outro sobre fazer amizades masculinas.